Da história de Marcela para o caso de Maicon. Ela criminosa, ele vítima. Este rapaz foi assassinado aos 28 anos de idade. O crime segue sem punição. Um amigo também foi morto junto com ele. Os dois perderam a vida em Cosmos, na Zona Oeste, quando bandidos chegaram atirando. A família de Maicon cobra empenho nas investigações. É a vez de Adriana Rezende. A tristeza de uma família espera de uma solução para um crime ainda sem resposta. Tudo o que a Dona Alda e o seu Isaías querem é saber quem matou o filho deles. Eu não consigo nem trabalhar, eu saio para trabalhar com a cabeça no mundo da lua. Só Deus sabe como é que eu estou. Toda hora dentro de casa eu vejo meu filho perto de mim. É muita dor, gente. Não, pai. E vou ter de pagar. Eu quero justiça. Eu creio na justiça de Deus. Michael da Silva Alexandre, de 28 anos e um amigo, foram assassinados a tiros no início do mês passado na Estrada de Paciência em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. A família acredita que o crime foi premeditado e aponta como principal suspeito o ex-namorado da ex-mulher da vítima. O casal havia se separado cinco meses antes do crime. Michael e o suspeito haviam se envolvido em uma briga antes do assassinato. Então, todos da família passaram a ser ameaçados. Meu filho falou que não deu para ouvir porque estava o som alto do bar. Só viu quando meu filho até deu um soco nele. Ele caiu no chão. Michael sabia os riscos que corria. Horas antes do assassinato, ligou para um amigo pedindo ajuda. Ele teria visto homens armados o seguindo em uma praça. Momentos depois, Michael e o amigo acabaram sendo executados em um bar. Um mês se passou e o crime segue impune. Segundo a família de Michael, três homens se separam do assassinato e um dos suspeitos seria um policial militar. Os pais e os irmãos dizem que estão com a vida paralisada desde que tudo aconteceu. E cobram a prisão dos envolvidos. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o crime. Por meio de nota, a assessoria de imprensa informou que todas as peças da investigação são sigilosas e que a polícia civil não vai fornecer informações para não atrapalhar as investigações. A irmã da vítima alega que mesmo com as imagens do momento do fato, a polícia ainda não conseguiu identificar os três homens que estavam na cena do crime. Impunidade. Só isso. Porque eu vejo tantos casos aí. E tem filmagem, tem câmera. A pessoa é reconhecida e já sai o retrato da pessoa para ser procurada, para ser presa. E até agora isso não aconteceu com a gente. Por quê? Porque a gente somos pobres? Michael trabalhava como gesseiro e tinha três filhos. Um deles é deficiente físico e era muito apegado ao pai. O sonho de Michael era comprar um carro para poder levar o filho às sessões de fisioterapia com mais conforto. Seu Isaías recebeu a notícia da morte do filho no trabalho. E até hoje chora todos os dias. A mãe também não se conforma. O que resta para a família é pedir justiça. Que não fique impune. Não fique. Porque é muita dor. É muita dor. É muito desesperador para a gente. Não vai amenizar minha dor, mas eu sei que eles vão pagar. Eles têm que pagar por isso. Não vai amenizar minha dor, mas eu sei que eles vão pagar. E aí Obrigado.